Jogada por dentro, puxa a defesa com Benilson, Jardim levanta a bola, bateu por cobertura, golaço, 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 goooool Sensacional, Jardim! Gol! Uma obra-prima do camisa 10 do São Paulo, lindo gol, maravilhoso gol, Jardim levanta a bola aqui da meia-direita, manda um canhão por cobertura Armani Adiantário assiste, fica olhando, ela vai no ângulo direito, golaço, aço, aço do São Paulo Jardim, 31 e meio pra terminar no primeiro tempo, tava difícil furar esse bloqueio, mas o São Paulo conseguiu um golaço de Jardim! Um São Paulo Atlético Nacional 0, Armani não tem jeito, tá feito! São Paulo 1 a 0, um golaço de Jardim! E quando o cara, a fase era ruim né Rogério, mas ele sabe jogar, é bom jogador, depois da Copa das Confederações voltou muito mal ao São Paulo Ele dominou, a bola subiu um pouquinho, ele deu aquela espiadinha pra ver onde tava o goleiro Viu o goleiro Armani adiantado e bateu por cobertura E pressiona Paulo Miranda, ele volta pra Rogério, que toca pra Rodrigo Caio, pressão, Cardenas, ganhou do Rodrigo Caio Vai marcar, driblou de novo pra Uribe, livre, vai escorar, bateu pro gol, é gol! Gol do Atlético Nacional, na falha de Rodrigo Caio, o São Paulo não consegue sair com a bola Paulo Miranda se enrosca, dá pra Rogério Senni, ele põe a Rodrigo Caio na frente do Cardenas, ele boteia Leva dois dribles, e o Cardenas põe o Uribe na frente do Rogério Senni, aí ele empurra pra empatar Cinco e meio pra terminar o primeiro tempo Uribe, é gol do Atlético Nacional, um São Paulo, um Atlético Nacional, Rogério Senni não tem jeito ou tá feito? O Uribe, o São Paulo, dá o gol pro time colombiano, o Lubiscar dos Quartarolos Olha, bobeada ali do Rodrigo Caio, mas também, todo mundo ficou olhando, até o Rogério Senni deu uma bola meio podre pra ele Esse menino, todo mundo fala que joga muito, e ele acredita Resultado ruim pro São Paulo, empatando bem casa, na primeira trave, Aloysio Rodrigo Caio, cadê o gol Gol! 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 É do São Paulo, Antônio Carlos! Gol! Na primeira trave, o esquenteiro, o Rodrigo Caio põe a cabeça na quica, Antônio Carlos mergulha, põe a cabeça, parecia um zute, ela vai muito forte Armani chega, ela vai pra dentro, é o que o São Paulo precisava, é o que o São Paulo precisava, dois a um Antônio Carlos, dezoito e meio pra terminar, dezoito e meio pra acabar o jogo no Morumbi Antônio Carlos, dois pro São Paulo, um pro Atlético Nacional O Armani não tem jeito, tá feito Antônio Carlos mergulha, põe a cabeça, parece um chute, providencial esse gol do São Paulo, no Biscar nos quartarolos É o zagueiro artilheiro, como se fosse centroavante, bem colocado, bem à frente até do próprio... Na velocidade, ganho do Paulo Miranda, vai empatar, tocou no campo agulho GOOOOOOOL O Atlético Nacional, Duque, camisa dezessete Paulo Miranda vai na corrida com um freio de novo, tá queimando uma faixa danada Não ganhou do Duque, ele saiu atrás e chegou na frente Duque, ele se antecipa a Paulo Miranda e acaba de empatar o jogo no Morumbi Doze minutos é o que falta pra terminar, Duque, camisa dezessete, São Paulo dois, Atlético Nacional dois Como no primeiro, o São Paulo acaba de dar o segundo gol pro adversário O Rosério Ceni, não tem jeito, tá feito Duque faz o dois a dois, o São Paulo deu o primeiro e acaba de dar o segundo gol pro adversário No começo do segundo tempo eu até brinquei, né, Rogério, num lance Que o Paulo Miranda, só que pela direita, tava carregando a sacola da feira Cheia de coisa, de legumes, de verdura E tava pesado e ele tava fazendo uma força danada e não tinha velocidade Foi o que aconteceu agora, o Duque com uma... Os acréscimos tá dois a dois, lá vem São Paulo, lá vem São Paulo Lá vem São Paulo, esse campeão na marca do pênalti Não quero subir o cabeceiro do Quixão Antônio Carlos Antônio Carlos É do São Paulo Antônio Carlos salva o São Paulo aos 45 do segundo tempo A bola vem na medida na cabeça do jogueiro Ele sobe mais que todo mundo Sobe bem Olhos abertos, cabeceira de cima para baixo Ela quica e vai na lateral esquerda da rede 45 do segundo tempo 45 do segundo tempo O São Paulo faz 3 a 2 com o Antônio Carlos de novo Antônio Carlos de novo Antônio Carlos São Paulo 3 Atlético Nacional 2 Armani não tem jeito Tá feito Antônio Carlos de Arginheiro Mais um dele 3 a 2 pro São Paulo Lúbis Carlos Quartarolo O verdadeiro centroavante do São Paulo no jogo de hoje É verdade que ele teve uma infelicidade no segundo gol do time colombiano Mas agora de novo bem colocado Repetindo o que fez contra o Vitória aqui mesmo no Morumbi Num sábado à noite Bate como o clube bem amado Sabe é pá Tchau 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 Tchau